Olá, seja muito bem-vindo ao Agroclima de hoje, que destaca a previsão deste sábado em todo o país. E eu começo pelo sul, onde novas áreas de instabilidade espalham chuvas entre o oeste do Rio Grande do Sul até o oeste do estado do Paraná, com risco de trovoadas. Não se descartam temporais isolados. Chove também entre o leste do Paraná e Santa Catarina, mas de forma um pouco mais passageira. Tempo aberto nas demais áreas. No sudeste, uma frente fria estacionária sobre a costa do Espírito Santo ajuda a canalizar um corredor de umidade que espalha muitas nuvens carregadas, chuva frequente e altíssimos volumes. Por Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Norte de São Paulo. E o sábado será um dia com chuva e tempo fechado entre o estado de Mato Grosso e também Goiás. No Mato Grosso do Sul, também chove mais com menos intensidade e intercalando com períodos de sol. No Nordeste, as instabilidades se intensificam pelo sul e oeste da Bahia e as condições voltam para temporais. O sol aparece e chove em forma de pancadas isoladas no restante da Bahia, também no Maranhão e Piauí. O tempo fica firme e ensolarado entre o interior da Paraíba e também de Pernambuco. Nas outras áreas e no litoral, predomínio de sol e chuva passageira. No Norte, a previsão é de temporais e chuva volumosa. No Sul do Pará, nas áreas do Sul, Leste e Norte do Amazonas, o dia será marcado por céu encoberto e pancadas de chuva a qualquer hora. É somente no oeste do Acre que o tempo fica firme. Amanhã eu volto com mais informações do tempo. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.